Doutor, faço uma explanação aí, parece que a sua equipe conseguiu colocar atrás das grades o sequestrador Vugo Pelezim do Flamenguim, os microfones à sua disposição. Conforme o mandato de prisão cumprido, na data, devido de altíssima periculosidade, digo isso porque no próprio mandato de prisão a juíza, ela deixa claro externo o modus operandi desse grupo criminoso, desse concurso de pessoas aí voltada para a situação de sequestro, principalmente na modalidade pela utilização de aplicativo de relacionamento, indivíduo executor, geralmente ele que arrebatava a vítima e levava para o cativeiro a todo momento ameaçando de morte essas pessoas sob pena, sob a condição que elas fizessem transferências via PIX para contas de conteiro. Muito importante salientar que esse divido aí, no ano lá de 2021, foi condenado pelo crime de 2021, condenado em 2022 por outra extorsão mediante sequestro, todavia, por ser réu primário na época, ele vinha respondendo o processo em liberdade. Tchau! 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 Tchau!